Obrigado Obrigado, galera Vocês são foda Acho que não Vou tentar uma que a gente nunca tentou A gente nunca ensaiou esse som ainda A gente escutou, cada um em casa Vamos ver o que vai dar, vamos tocar Obrigado, Guilherme Vivem flow, vivem flow Vivem flow Vem pro seu carro 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí